Legal a gente tá aqui no Rancho 53 A gente veio pegar um pé de uva Que a gente, o Sérgio já veio conhecer Tá bonito Serve também como ideia Pra muitos lugares que o pessoal quiser tá fazendo Olha só como é que tá legal Esse pergulado aqui Eu tenho até um enxerto aqui Não sei que enxerto é esse Tá começando Colocar até um saquinho aqui, não sei se foi até o Sérgio Que fez de repente Mas tá bonito Olha que tem muitos brotos Aqui Eu sei que o Sérgio passou aqui Não sei se ele falou alguma coisa Mas aqui tá uma confusão muito grande de galhos Tô aprendendo amigo Olha só a confusão que tá Aqui tem que fazer uma poda Aqui nesse negócio que ele tá muito doido Bastante aqui Aparentemente deve ser NH Pela folha parece NH Mas os pés são antigos já Aqui tem uva Aqui É uma uva diferenciada Uma uva pequenininha Vamos experimentar uma aqui pra ver Ah não tá muito boa Não tá doce Mas Tenta entender o gosto Olha o gosto aqui Você pode ver que o cacho Ele não foi Limpo né Olha como é que tá o cacho Tá muito carregado Tinha que ter sido raleado Então por isso que deu uma uva pequena Mas eu não tô conseguindo entender Tá um pouco passada Não tô conseguindo entender o gosto Vou pegar mais uma Olha realmente Não tô conseguindo entender o gosto aqui dela Pode tá lembrando uma itália assim Mas não é Não é, não é Tem mais aqui ó Mais cachos aqui Isso aqui já é outro pé Deixa eu pegar outro aqui pra tentar ter uma noção É da mesma Vou perguntar pro Virgílio Eles que vieram aqui do Sérgio Ó Aqui já é uma outra Aqui sim já Acho que é uma rosada É Aqui é uma niagada rosada Já que ela é diferente Tem alguns cachinhos aqui ainda né Vou pegar um aqui Esse pé nega rosada Vai uma dica também né Falta uma informação De repente seria legal Se você colocar aqui Nas pés de uvas Tá explicando Que uva que é De repente O tipo de cavalo A data que foi plantada Algumas informações Completariam mais Mas De qualquer forma Tá valendo Vamos lá Vamos andar um pouquinho Vamos olhar ali mais É mesmo Olha que você se encontrou aqui Um pé de azeitona Amigo Que pé de azeitona É isso aí Olha Quase nada Eu não sei Você quer um galinho É Consegue pegar uma Pra gente filmar aí Você quer que laça Aqui é isso Isso Tira aí só pra gente experimentar Vai ver se Quantos anos tem esse pé Você sabe Essas uvas aqui Você sabe que variedade são Ali tem Tem acho que uns Três litros de variedade Não sei o que dizer qual que é Tem o seu Antônio Que cuida delas ali Ele sabe explicar certinho Ele tá aí? Eu acho que ele deve Tá aqui por baixo Experimenta aí Essa aqui é amarga Não tem nada a ver com essas que a gente come assim Ah não é azeitona normal não Tem Não é azeitona A gente conhecendo agora Mas vamos ver Pegar uma aqui É Vamos ver aqui Olha Essa aqui tá Pimentada Você tá brincando Legal aqui É Eu vou dar uma olhada Olha Pra gente jabuticaba Aqui tem bastante ainda Aqui é na Niagara Olha que legal O pessoal ainda tem muito cachinho aqui ainda Experimentar Essa aqui é outra azeitona também né É Oliveira Gente olha só que legal Só pegar aqui Olha Tá cheio de cachinho ainda Mas o cachinho não tá muito doce não Eu tô vendo Aqui outro pé de oliveira Olha só que eu encontrei aqui também Olha Olha Codoro É isso aí pessoal É tudo ideia mesmo Vocês podem estar fazendo Olha aqui mais uva Essa aqui é daquela mesma variedade De pequenininha Deixa eu experimentar Olha Uva tem bastante Mas boa não tá não Mas boa não tá não Eu tô sincero Olha só Por mais que a gente possa passar Passar os cachos Mas Meus cachos não tão bons Mas Tem que entender a variedade Olha só aqui Olha só o tanto de uva que tem Uva Uva tá cheio Tá cheio Vou tentar experimentar mais um aqui Pra gente identificar os Aquela ali tá melhor Que ali no inhagara Certeza que era melhor Mas tem outros pés aqui Tá misturado Esse já Azedo que dá Você é doido Mas vamos lá Olha e assim tem muita uva A gente tá em fevereiro Mas ainda tem muita uva aqui A questão é o sabor Que não tá legal O sabor não tá muito bom Mas eu acho que vale o incentivo Olha o lugar aqui Olha tem flores Tem aqui as rosas Mamão Que vem ali Tem esse espaço todo aqui Que você pode descansar Olha Pra quem tá viajando na estrada Poço 53 da Castelo Você pode parar aqui O carro E ficar aqui no lugar desse Como esse Tranquilo Embaixo dessas parreiras aqui E quem não sabe Chupando uma uva É um jardim muito bonito Bem planejado Vamos lá Paulo Vamos lá Vamos seguir na surruma aqui ainda Tem muito lugar pra andar A mamãe também lá Embaixo das oliveiras E olha Pra você conhecer Tem um outro cantinho aqui também Vamos só dar uma passada rápida Tudo isso aqui É um posto De gasolina Entendeu Posto de gasolina Olha só o cantinho Que eles fizeram Tá aqui a propaganda Olha só o cantinho Ancho 53 Olha só o peixe Olha Pra quem gosta de peixe Olha Vou chamar o Silvio aqui Olha o tamanho dos peixes Muito peixe Muito peixe E aqui não é só isso não Olha Tô mostrando aqui Mas se você for olhar Tem mais aqui Olha Tem cachorro também ali Tem galinha Tem pato Olha Não vou entrar não Mas tem de tudo aqui Então Vamos embora Já valeu É isso aí Não é propaganda não Mas Quando estiver vindo Na Castelo Branco Altura do quilômetro 50 53 Dá uma paradinha aí Vale a pena Aqui no Rancho 53 Toma um cafezinho Abastece seu carro E vem conhecer aqui Olha só A uva aqui Opa Epa Chupa uma alvinha também Ela tá meia Ela não tá boa Como eu disse Não tá 100% Será que é o seu nome? Joarino Joarino Então aqui a gente tá Aqui com seu Joarino Aqui tem uma conta das uvas Aqui Só pra fazer um comentário Seu Joarino Que variedade tem mais aqui de uva? Você sabe assim É mais de agarra Alguma outra você conhece aqui? Não Conheço Não né Aí aqui como que é o cuidado Aqui que vocês fazem? Ah nós cuida Nós faz só uma parte de limpeza Que Mano nós Limpo um com o mato Bato um veneno nela Todos nós nela O rapaz traz E Aí vem um rapaz aí Uma vez por Por ano aqui Só pode dar um rapaz Radisson Rock Ah sim E essas uvas Ficam aí Ninguém pega Que que vocês fazem? As uvas que tá aqui É os clientes E nós que somos funcionários Nós pegamos tudo Ah então fica à vontade Aí pra vocês mesmo Qual que o senhor gosta mais aqui? Ah nós gostamos mais Dessa parte aqui E dali Mas aqui também é boa Também As linhas galha Tá bom Você tem uva em casa lá ou não? Tenho Mas você gostou aqui Do sistema das uvas aqui? Gostei É a Guinato Toda vez nós Pra uva aqui Nós Nós comemos mesmo É nós mesmo Tá bom Muito obrigado aí Viu? Até mais E é isso aí Cultivar uva em casa Canal Variedades Vamos embora Quem faz a supervisão aqui E aí É a vinícola Goste Que faz a supervisão Mas eu vou fazer uma visita nele Ele Tem que ter uma doçura a mais aqui Legal E é isso aí Tá aqui o lugar 53 Castelo Branco ali Sabores de Portugal E o Rancho 53 E é isso aí pessoal Tô aqui no Flor Rainha Onde vocês viram vários vídeos Ensinando Jabuticaba Um monte de coisa E terça-feira eu tô aqui Pra gente pegar muitas aulas Muitas aulas mesmo Pra vocês aí